E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Enel, vamos ver se a nossa auto-leitura foi aprovada por ela, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos abrir o aplicativo, aí pessoal, pronto já, com o aplicativo aberto, vamos entrar, vamos averiguar se foi aprovada a nossa auto-leitura, né? Vamos subir a tela pra ver se foi aprovado, aqui pessoal, foi aprovado, hein? Dia 11 de março que foi feita a leitura e foi aprovada pela Enel, né? A conta já tá disponível pra você imprimir e pagar, beleza? É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan! Fui!